Amigos da Rede BTV, estamos aqui no bairro Costa do Sol, aqui em São José do Rio Preto, e eu gostaria de contar um pouquinho do drama que essa família vem passando, né? E nada melhor do que a gente mostrar pra você, ver se você que tá em casa, você pode de uma certa maneira estar ajudando. Então escuta um pouquinho do que a gente vai conversar aqui, né? Conversar com a Nisse, vou conversar também com o Marcos, pra você entender, tá? A Nisse, ela é uma pessoa, uma mulher guerreira, batalhadora, batalhou sempre a vida inteira, pelos seus filhos, pela sua família, e hoje ela vem passando por um problema, né? Nisse, hoje você não pode trabalhar. Não, não tô podendo trabalhar. Você antes trabalhava de diarista, e infelizmente pelo seu problema no braço, você não consegue trabalhar. Não consigo, nenhuma patroa me dá trabalho, porque tem medo de acontecer, do meu ombro sair do lugar e cumprimentar elas, né? Hoje, por exemplo, vocês são em quantas pessoas aqui? Aqui nós somos em quatro, eu, meus dois filhos, meu marido. Aí aqui só ele que tá trabalhando e nós estamos desempregados. Eu não posso trabalhar por causa da minha saúde e o meu filho, porque ele tem esse problema da voz e as pessoas têm preconceito, né? De dar um emprego pra ele, dele não conseguir falar, comunicar com as pessoas. Vou falar. O Marcos, você saiu, você tem saído procurado trabalho, procurado emprego, e infelizmente as pessoas não te dão oportunidade, né? Bom, arrumei o serviço lá no SESC, mas a mulher só queria que eu tivesse experiência no trabalho, mas eu não tenho experiência. Eu fiz um mercado de trabalho lá no Renascente, mas estudava lá no ano de 19, mas só que eu fiz uma declaração lá, eu fiz, mas eu emprendei lá pra mulher, mas a mulher não aceitou. Você acha que, por exemplo, esse problema que você tem na boca, isso tem atrapalhado você, talvez as pessoas te darem oportunidade de emprego? Atrapalha, sim. Agora, realmente, o nosso serviço, eu espero que venha certo pra mim, o nosso serviço. Onice, tem alguma especialidade, alguma coisa que possa ser feita pra ajudar, no caso, na boca, né? Na boca do Marcos, alguma coisa pode ser feita? Tem, sim, é a cirurgia do céu da garganta e os lábios dele, o doutor falou que ele volta a falar direito. Então, existe esse especialista. Então, em Rio Preto tem isso ou é só pra fora? Você sabe me dizer? Eu não tenho certeza se tem aqui, eu tenho que começar aqui e ir pra Bauru com ele. Só que lá tem a casa de apoio, mas também você tem que ter um dinheiro, tem que ter alguma coisa pra levar, porque não pode sair daqui, também, assim, só pensando que, né, dá ajuda de lá. Tem que ter o dinheiro pra ir de ônibus, comida, pra dormir, que eu não sei quantos dias vai ficar lá, né? Nisse, o que que hoje você tá precisando realmente? Eu sei que você, por exemplo, você tem vontade de seguir com os seus exames e ir ao médico, mas não tem condição. Eu sei que não só a condição financeira, mas você não pode ir sozinho, você não pode deixar a sua casa aqui também. Enfim, talvez se viesse alguém, algum médico ou a equipe do Pochinho, ajudaria? Ajudaria, ajudaria. Você vem falando que você vem sofrendo com dor no peito, falta de ar? Falta de ar e eu tenho tontura. Eu, dentro de casa, eu fico tonta, fico me segurando nas paredes. Então, eu tenho medo de pegar o ônibus, que é dois ônibus, né, pra ir. E eu passo mal, que nem eu já passei mal várias vezes, já, indo daqui pro hospital. Deixa eu te falar, hoje, por exemplo, a parte de alimentação, as pessoas podem estar ajudando você? Sim, quem puder me ajudar, eu vou aceitar de coração. Porque eu tenho que me ajudar, né, esses dias. Porque semana passada não tinha nem arroz, nem feijão. A gente não tinha nada em casa, nada, nada. Bom, então, se você também, de uma certa maneira, puder estar ajudando, atenção, autoridades públicas da parte da saúde. Eu coloco o endereço pra vocês aqui na tela. Manda uma equipe do Pochinho, manda uma equipe aqui pra Vianice. Ela não tá bem, ela não consegue se locomover até a unidade básica. Manda uma equipe aqui pra tá olhando, pra ver a saúde dela, tá? A respeito do Marcos, com o problema que ele tem na boca. A gente vai procurar também saber se tem algum especialista, alguma clínica que possa estar assessorando também. Cara, o que mais você gostaria hoje era de trabalhar e poder ajudar a sua família, né? É, ajudar minha mãe que ela não tem condição. É complicado, né? É complicado. Faz um apelo aí, pô, pra talvez pra alguém, até você... Pra ver se alguém pode te ajudar também com essa cirurgia. Porque deve ter alguma clínica, né? Que possa estar assessorando você, pra que você possa aí, talvez, estar desenvolvendo melhor a sua fala. Parece que as pessoas devem ter um pouco de preconceito hoje no mercado de trabalho, né? Faz um apelo, pede aí algum médico, algum doutor pra te ajudar, pô. Fala aí, me ajuda, me dá uma mão pra mim. É, me dá uma mão pra mim. Eu quero melhorar, quero me operar. Quero aprender a falar direito. Porque eu tenho dificuldade de leitura, não consigo escrever nada. Porque eu me atrapalho muito. Mas, quero ajudar. E você também, meu amigo, você que tem uma empresa aí, tá precisando de um funcionário, tá aqui, ó. Gente boa, dá uma oportunidade pra esse cara aqui, ó. Ele apenas quer trabalhar e quer ajudar a sua mãe, ajudar o seu pai, ajudar a sua família, né? Faça isso, dê uma oportunidade nisso. Eu tenho certeza que depois que a gente veio aqui, algumas pessoas vão assistir. E vai, de uma certa maneira, tentar ajudar vocês. Vai ver o problema do Marcos, tá? E eu acredito que a prefeitura, o pessoal do Postinho, alguém vai mandar uma equipe aqui pra fazer um diagnóstico e ver se consegue fazer o melhor acompanhamento com a sua saúde. Tá. Eu agradeço muito. Eu queria que eles dessem uma oportunidade pro meu filho. Ele não tem experiência, mas eu queria que desse essa oportunidade pra ele. Quem sabe alguém consegue um trabalho aí, porque a gente sabe que talvez essa cirurgia demore um pouquinho, uma coisa mais complexa, mas ele já pode ir trabalhando. Você quer trabalhar, não quer, Marcos? Eu quero trabalhar. Quero melhorar as coisas em casa. Isso. Que aí a mãe pode ficar aqui tranquila, só cuidando da casa, cuidando da saúde, que aí você vai estar trabalhando, o seu pai tá trabalhando, né? É, vai melhorar as coisas, assim. Trabalhando tudo. Eu já falei que eu venho aqui. Eu quero uma oportunidade, sim. Eu quero trabalhar. Eu não tenho experiência mesmo. Você não pode ajudar eu. Eu queria trabalhar muito nessa oportunidade, sabe? É isso aí. Gente, telefone. Vou deixar o telefone aqui, pra que as pessoas entrem em contato com vocês, né? Entrem em contato com o Marcos. Tá aqui na sua tela o telefone. Gente, dê uma oportunidade pro Marcos. Vamos olhar com carinho pra essa família. Alô, prefeitura. Tá aqui o meu apelo pra vocês. Mandar uma equipe aí de saúde pra ver o caso da Anícia aqui. Tá bom? Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Vocês também. Vocês todos. Marcos, cara, vai dar tudo certo. Você vai ver que a semana que vem você tá empregado. Eu sei, velho. Né? Gente, tá aí uma história pra vocês. Dê uma oportunidade pro Marcos. Vamos ver com carinho o problema da Anícia. Tá bom? Ivan Silva pra Rede IBTV.